Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal e hoje trazendo mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake Só que antes da gente começar pessoal, se você é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreve Deixa o seu like no vídeo que isso é muito importante Ativa o sininho para receber todas as notificações E compartilha pessoal, compartilha com seus amigos nas redes sociais Então sem mais delongas, bora pra intro Bom pessoal, estamos de volta E vamos seguir aqui, cadê? Itens de vida, recuperação Ó, temos os dois spray Deu uma ervinha aqui Aqui a gente tem que dar uma economizada nos itens, né? Pra não acabar passando o perrengue Ok, vamos ver aqui Tem que pegar os medalhões das estátuas também Aqui, a do leão A da mulher E a do cavalo, né? Vamos lá Aqui já tem uma estátua, vou logo pegar o daqui Bom, aqui Essa estátua do leão Vamos precisar do leão O galhozinho, né? O trevozinho E o... E a águia Vamos lá E... Leão Aqui está o oposto, né? Está a águia e está o galho É o contrário Aqui o galho E a águia Pegamos o primeiro medalhão Sim, mas a passagem não está aberta ainda Bom, agora eu tenho que solucionar onde estão os outros dois medalhões Deixa eu ver Tem área da recepção aqui Vamos seguir Vendo o que dá pra encontrar E depois a gente vê o que estão nos medalhões S2-73 Vendo o rescuador, indo para o oito A primeira parte do R.P.D. Minutos, eu repito A primeira parte do R.P.D. Hum... Oh, o que é que você está fazendo? Hum? O que? O que? O que? Aqui eu preciso da chave para a insignia verde Preciso de itens para bloquear as janelas Vamos com calma aqui Oh, já estão começando a aparecer Ok, registro O mapa atualizado Já vi que aqui tem item para pegar Tem item para pegar aqui, eu não sei onde Ué, rapazinho Shit Home Achei Munição Dê licença, viu? Aqui Vamos embora Não vou ficar gastando munição com esses bichos Af... Falando em desgraça Vou passar aqui E aí Menos problemas Uso da pólvora Duas pólvoras com monstras Munição de pistola Pólvora mais pólvora Pólvora amarela Faz a da doze E a munição da Magno É duas amarelas Ok Aqui já tem um cofre Mas eu não vou mexer nele agora Vamos ver o que mais tem por aqui E aqui, deixa eu ver Iniciais dos nossos nomes Duas trancas Ok Aqui também tem outro puzzle Mas primeiro eu tenho que lidar com... Um certo guarda ali Tá bom Tá bom Como se ele levanta? Não, pelo menos que não levanta Tá? Bem vindo Leon Bom, vamos começar pelo cofre lá dentro Depois eu pego esse aqui Que aqui pelo menos só tem uma linha de onde eles podem entrar Bom, vamos ao primeiro cofre aqui, né? Cadê? Nove Quinze Sete Ótimo, com isso aqui eu ganho mais dois slots Dá pra carregar mais coisa Agora vamos pra mesa Bom, vamos pra mesa aqui Pra mesa aqui, as senhas são NID Que é NED no caso, né? E a outra é a sigla do O Já vem a sigla quase completa, né? Já vem o M A gente só tem que colocar o R E o G O jogo já deixa com as siglas já próximas Cadê? Carregador Matilda Pronto Pistola equipada Aqui eu acho que não tem mais nada pra eu pegar Não tem Escritório Oeste Tem alguma coisa aqui ainda pra eu pegar Pra eu coletar Porra Ah, deve ser aqui nos armários Cadê? Aqui, ó Mais munição Bom Pra assustar o diabo Cadê? Escritório Oeste Agora tem a sala da Caixa Forte E tem essa outra sala de registro Pra lá que eu vou Eu não vou conversar com você agora não, viu? A sala da Caixa Forte eu preciso de De teclas aqui Eu tenho que achar os dois botões restantes aqui Beleza Mas primeiro Achei que ele não ia conseguir abrir Pronto Seria melhor se ele não tivesse aberto Ainda estaria ali pra me assustar Eu preciso da tecla 1 e tecla 2 aqui Teclas sobressalentes Para o conserto Ok Aqui no corredor Deve ter alguma Tem alguma coisa pra pegar Só não sei aonde Aqui não tem nada Tá com um tempinho que eu joguei esse jogo Então algumas coisas aqui Eu não estou lembrado exatamente Não estão onde estão Logo abrir isso aqui Não, não abre, né? Tem que abrir por dentro Ou seja, pra entrar aqui Eu preciso Da chave pra Abrir essa área aqui E com isso abrir essas outras salas Ou com a outra chave daqui Enfim Ótimo Mais life Olha, achei Era isso que eu estava querendo Coloca aqui Cadê? Pronto Assim você não entra Fica quietinho aí Agora deixa eu adiantar do lado Vamos lá Ervas verdes Ervas azuis Para tratar envenenamento Ervas vermelhas Combinação das ervas Aumenta os efeitos Fortalece Condição física Ok Mais munição Mais pólvora Vou ligar aqui a luz Olha a pólvora Eu já vou Eu tenho bastante munição Nem vou Gastar pólvora agora Olha Uma erva vermelha Aqui eu preciso De coisa Então vai demorar um pouco Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu vou combinar logo Essas duas E vou fazer o que? Vou guardar os sprays Que eles já são Não precisa de combinação São itens mais difíceis E vou guardar Essas pólvoras Aqui mais pra frente Pronto Guardar uns recursos Porque a gente vai precisar Né? Vou salvar logo Bom Vamos lá Já salvei Deixa eu colocar aqui Eu espero Encontrar Mais munição De preferência Né? E life também Pra tentar economizar Vamos em busca agora Do restante Pra tentar achar Os outros medalhões Ah, só podia Ai, tem alguma coisa aqui Mais munição Aqui eu vou usar A faca pra ver se ele se leva O bom é que corta as pernas logo Né? Aqui não tem como passar Preciso de uma válvula Aqui Vamos pegar o que tiver nos armários Aqui Deixa eu ver Qual é Deixa eu ver Aqui É cap Não, ele já tem as letras Já próximas Né? O jogo ele já deixa Facilita já a situação Bala da 12 Boa Eita Eu posso jogar isso aqui Cinco vezes Eu sempre esqueço Que tem um bicho Dentro do armário E acaba me assustando Mais bala da 12 Que eu vou ter que guardar Lá embaixo Ok Cofre Instruções de cofre portátil Preciso apertar Os botões de ordem específica Aqui todas as luzes Ok Vamos examiná-lo Alguma coisa aqui dentro Vamos lá Vamos ver a ordem Ah Esse primeiro acende ali Vamos ver Ok Esse aqui não funciona Então vamos lá Esse Esse Não é esse Ok Pronto Talvez Não Isso Agora tem esses dois aqui Não Não é aquele Vou tentar de novo Tentar de novo Beleza Beleza Vamos lá Sobrou só três botões De Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui vai ser demorado Viu Boa Boa Agora sobrou dois Vamos ver Vamos ver aqui Deixa eu lembrar qual é Aê Agora acertei Nossa que trabalho Ok Componente sobressalenta Achei um dos botões Vamos embora Aquela ali Não se levantou Melhor ainda Olha mais uma plantinha Pronto Eu vou descer E já levar Isso aqui Quebrou Mas você não entra As tábuas ali Já Me facilitam Vamos ver aqui Eu tenho dois lives Vou guardar As balas Vou ficar com isso aqui Só E salvar Que é delay Pra gente não perder Né Bora Ah fala séria Não é só um né Vamos cortar logo As perninhas desse Não vai se levantar mais Não Agora vamos usar Os botões Pra pegar Alguns itens interessantes Deixa eu ver Se eu der pra equipar Uma vez Aqui O botão um Ele vai dar acesso A todas essas coisas Aqui Só não vai dar acesso A número dois Deixa eu ver É Se eu botar Botão dois aqui Porque eu preciso Do dois ou do três Aqui Vou precisar Dos dois botões Botão dois e três Vou colocar ali no dois mesmo Vamos lá Um zero dois Um zero Não dá pra fazer um zero três Então Um zero quatro Não tem um zero quatro São os que tem aqui Peraí Não decorei O certo Os números Um zero quatro É vazio Um zero seis E um zero nove Beleza Vou pegar aqui Um zero seis E um zero nove Pronto Munição é importante Aqui se eu precisar Do botão três Eu vou pegar Faca E vou pegar As outras coisas Que estão aqui Desse lado Aqui eu preciso De um cartão De acesso Pra poder Pegar Beleza Não tem problema Não Pelo menos A maior parte Das coisas Eu já peguei Acho que O rolo de filme É o que dá A senha Pro cofre De cima Que eu já abri Pra aqueles cadeados Se bem me lembro Acho que é esse O rolo de filme No caso Não é não Esse aqui É outro puzzle Que é o da estátua Que precisa Do livro E do cajado Beleza Ok Me enganei Sobre o rolo de filme Vou guardar Essa pólvora Munição e life Tem estoque É bom Salva vidas Desse momento A minha Agora vamos Explorar Mais pra cima Mais uma missão Aqui Aqui Se não me engano É cap É Não Esse não é cap Acho que é Porque eu usei Embaixo Ou por fora Esse eu acho Que é o Do É o do S Não Não lembro Qual é Não Esse aqui Deixa eu ver Acho que esse Há um tempo Que eu não jogo Isso aqui Deixa eu ver Esse deve ser O que é DCM Cadê É esse Esse aqui São as balas Da Magno Eu vou voltar Lá embaixo E guardar Porque É uma arma Que eu ainda não tenho É igual a bola Da 12 Não vai me servir De nada E vai me ocupar Espaço Nesse jogo A gente tem que saber Gerenciar bastante Os slots Aqui Para não Chegar no momento De pegar itens Importantes Para não poder Por falta de espaço Então né Já sabe Pronto Novamente Um save aqui Vocês vão me ver Salvando muito No jogo Porque eu sou bem Precavido Um save aqui Que é para garantir Só por segurança Essa parte aqui A gente já está Mais tranquilo Dói Uma das chaves Oh diabo Porra Logo esse bicho Mais pólvora Mais paradinha Para bloquear a janela As madeiras Vamos ver Tem mais coisa aqui Lá ele Aqui o jogo Ele é programado Para te assustar Mais munição Aqui Precisa De explosivos C4 Ainda não tenho Rabiscos Instalei um pouco De C4 Não Já tem um C4 Falta o detonador Ok Mais espaço Isso é bom Aqui nós temos Acesso A O outro medalhão Que falta Só que é preciso Do detonador Item Que eu ainda Não possuo Vamos lá Leon É Marvin Eu preciso de você De volta aqui A$AP Você está bem Marvin Eu tenho algo Para te mostrar É importante Copie Eu estará lá Ok Marvin está pedindo Nossa assistência Lá Deixa eu ver Aqui Aqui eu acho Que tem alguns Itens para pegar Vamos andar De baixo Tem uns zumbis Ali para encarar Vamos lá Vamos ver Se eu consigo Pegar logo Os itens Aqui Antes de Ir lá Falar com Marvin Se os zumbis Não me virem Já me facilita Vou pegar logo Isso aqui Aqui Que estatua é Essa daqui É a do unicórnio Estátua do unicórnio Cadê Caderno do policial Estátua do unicórnio É peixes Escorpião E Acho que isso aqui Acho que seria Tipo signos do zodíaco Mais ou menos Peixes, escorpião E aquário Pronto E o jarro De aqui Oh, peixes Escorpião E o jarro Agora Aí, opa Quase que eu ia passar Pronto Medalhão Do unicórnio Pego Mapas Atualização Isso é bom Mais pólvora E aqui Tá trancada Tem que voltar Por onde eu vim Opa O faquinha Aqui na biblioteca Ela dá Na sala Que vai pro saguão Principal Mas aí Eu vou ter que passar Eita E a chavezinha azul Então vou ter que passar Por esse zumbi Querendo ou não Peguei o livro Pronto Já cheguei no saguão principal Depois eu volto ali Pra explorar mais Já sei que eu tenho acesso Aqui de cima Sim Eu sabia que ela ia fazer Você conhece ela? Sim O nome é Claire Eu vim para a cidade Com ela Você pode chegar Para a cidade Para o segundo Pelo Do lado 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 Desculpem os barulhos de fundo Vou guardar logo aqui Alguns índices, deixa eu ver Mais pólvora Tem bastante munição aqui, então estou despreocupado Vou guardar isso aqui Que eu não vou usar agora Eu acho que é só Vou logo pegar, colocar o medalhão Na estátua Para adiantar meu lado Melhor do que ter que guardar Pronto, só falta agora o do meio Ok Medalhão adicionado Acho que aqui Não vai ter muita coisa que eu Preciso não A janela eu já vou usar isso aqui E o restante É de minha utilidade pessoal Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente continua indo em direção a Claire Já sabemos que ela chegou aqui na delegacia De Recon City Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado a todos Tchau, tchau E até o próximo Resident Evil 2 Remake Pessoal Fui E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.